Da Vida Luz são 13 horas e 58 minutos, vamos à agricultura sustentável, vamos às informações do Frederico Olívio. Daqui a pouquinho tem o Maurício Bellinello e também o Ronaldo Coutinho, vamos lá? Olá Sérgio Braga, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 13 de setembro e o quadro Agricultura Sustentável vai trazer em destaque para esta edição uma nova mensagem da Lotus Biosoluções. Altamiro Gomes e a sua equipe técnica continuam viajando por todas as regiões de produção agrícola do Brasil, trazendo aí uma mensagem de maior eficiência quando o produtor utiliza no manejo o SH24, o Lotus Premium, que é um fertilizante orgânico líquido que traz aí maior eficiência e produtividade às lavouras, tá certo Sérgio? Então vamos ao vídeo, amanhã nós estamos de volta, vamos em frente Sérginho. Estamos aqui em Petrolina, Pernambuco, com o consultor Evandro, mais o produtor de uva aqui do Vale de São Francisco, Fabiano, então eu gostaria aqui de apresentar para vocês os dois aqui e colocar para vocês o seguinte, eles vão se apresentar e vão apresentar para nós o segundo ano de uso, segunda safra de uso do Lotus SH24 aqui na área e o Evandro vai ficar com a palavra depois do Fabiano, então eu gostaria Evandro que você colocasse os dados da área e o que isso você tem feito aqui como consultor e o Fabiano tem feito. Então, olá pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Evandro, como o Tamiro falou, sou consultor de uva desde 2010 e trabalho com a videira desde 1998, então nesse período a gente no Vale vai aparecendo várias novidades, né? Então uma das novidades que a gente não é novidade seria o uso do esterco, né? Então, importante teria que ser. Então eu conheci o Tamiro há alguns meses atrás e ele fez essa proposta falando dos aços orgânicos, questão da tufa Lotus e aí aqui no Fabiano a gente já está a duas safras sem usar esterco, eu tenho clientes a quatro safras, inclusive agora eu vou plantar minha uva esses dias, não vou usar esterco de forma alguma e graças a Deus é que o resultado foi bom, vai produzir mais de 45 toneladas de uva com qualidade. Aqui a gente fez o trabalho, são 800 plantas, dá mais de meio hectare, coisa pouca, a gente fez 15 litros de Lotus na fundação pré-coda e quando estava virando o couro, lignificando o ramo, a gente fez mais 5 litros, não é isso, Fabiano? Isso. No tufa Lotus e o resultado é surpreendente. A gente teve coloração boa, briggs, tamanho de baga e o mais importante, gente, que a gente tem aqui, onde já foi colhido alguns dias atrás, o calibre de ramo, uma área que tem duas safras sem usar esterco. E é uma variedade que está no primeiro semestre e a tufa Lotus não deixou a desejar e não está deixando. E as vantagens que eu estou vendo na tufa Lotus, não vem erva daninha, não vem 2,4D que está aparecendo no vale e ainda tem os contaminantes, né? Então tudo que o esterco propõe, ela está substituindo com qualidade, um custo muito mais baixo. Até na hora de jogar, você joga via fértil, sucesso o produto. Bom, pessoal, então fica aí o registro, né, de novo aqui do Vale de São Francisco, voltando aqui mais uma vez, uma área com a uva no segundo ciclo, tá? Então é o seguinte, o que eles fazem aqui? Geralmente 2 ciclos e meio ou 5 ciclos com 2 anos. Então nós temos o segundo ciclo colocando o Lotus aqui, tirando que o nosso objetivo é substituir o esterco, né? E substituir com custo mais baixo, com mão de obra mais baixa e com um resultado melhor para o produtor. Então eu gostaria aqui que o Fabiano, ele colocasse para nós aqui o que ele viu de resultado e a realidade do que ele está vivendo aqui hoje usando o Lotus Premium SH24. Boa tarde, pessoal, meu nome é Fabiano e a gente vem usando a tufa, como já foi falado aqui, duas safras e eu vi muita vantagem nela. É fácil de se trabalhar, a videira está mostrando aí o resultado, entendeu? E assim por diante, a gente vai usando na área toda aqui, né? A primeira vez que Evan traz novidade para a gente e essa foi uma novidade muito boa que ele trouxe para a gente, que foi a tufa Lotus. E eu digo a vocês, use porque é boa. Recomendo, estou usando na uva, uso na acerola, uso na goiaba, entendeu? E assim por diante, e você vê o resultado dela. Ela é uma tufa muito boa. Então mais um cliente aqui satisfeito com o uso do Lotus Premium SH24. Fica aí então a dica aí do Fabiano e também do nosso consultor Evandro aí, tá bom? Obrigado! Bom, quer mais informações? Ligue para a Lotus Bio Soluções. O telefone está aparecendo aí, é o 413-639-1451. Tem o WhatsApp também, que é 419-9960-1043. Esse é o telefone direto lá da Lotus Bio Soluções. E aí E aí Obrigado.